Aqui do município de Rolim de Moura, especialmente da escola Tancredo de Almeida Neves, vão participar de um campeonato de atletismo em Aracaju, sete alunos, né? Cada um na sua modalidade. É um campeonato que é esperado por eles, na verdade. A vontade de participar também é grande desses alunos. A gente vai conversar agora com um deles, que vai falar um pouco mais, né? Como é que está esse preparativo, como é que está a expectativa para participar desse campeonato? Que é o Caio, né Caio? Caio, fala pra gente um pouquinho como é que está a preparação para esse campeonato. Porque para vocês é algo muito importante. A preparação a gente está treinando já há alguns dias, né? Muitos alunos aqui estão ansiosos, todos ansiosos, que a expectativa é muito grande. Por mais que eu já tenha alguma experiência em campeonatos nacionais, a maioria aqui é a primeira vez que vai viajar, né? Então a expectativa é sempre muito grande. Qual que é a sua modalidade? Eu vou fazer a prova de arremesso de peso e salto em altura. E temos várias modalidades sendo representadas aqui pela nossa escola. Temos o aluno Enzo, que vai fazer o lançamento de disco. Temos a aluna Kaone, que vai fazer o lançamento de disco também. A aluna Jaqueline, que vai fazer o lançamento de dardo e 800 metros rasos. Temos o aluno Hernandes, que vai fazer 100 metros e 200 metros rasos. Temos o Matheus, que vai fazer o lançamento de dardo. E o Miguel, que vai correr 200 metros. E lá vocês vão participar, enfim, disputar com vários alunos de outros estados. Enfim, a competição vai ser bem acirrada. É uma competição de nível nacional. A gente vai disputar com alunos do Brasil inteiro. Muito acirrado. E é uma seletiva, né? Então, quem ganha a seletiva é selecionado para participar do campeonato mundial, que vai ser na França. E a seletiva aqui no município, como é que ela foi feita? Para que vocês pudessem participar desse campeonato. Foi muito bom. Foi organizado pela FEERO. Foi aqui no Castrolão, aqui na cidade de Olinda e Moura. Então, por isso a gente teve esse número expressivo de alunos participantes. Alguns foram lá, sim. Disputaram mesmo as provas. Outros foram convocados posteriormente. Em nível nacional, eu sou o único. Mas, em nível estadual, temos aqui vários que já participaram do Joero. O famoso Joero. Temos o Hernandes, que participou no ano de 2018, em Vilhena. E o Matheus, que participou no ano de 2019, em Giparaná. Quem que está apoiando vocês aqui? Professores, enfim. Porque não é só vocês. Tem que ter também um grupo de professores para poder dar apoio e suporte para vocês. Com certeza. Eu tenho que agradecer muito aqui ao professor Leandro, que a gente vem de outra escola. A gente vem da Escola Polo, né? Da Gizaverismo. Agora, a professora Andréia também, ela agradeceu a ela, que ela deu continuidade a esse trabalho que o professor Leandro iniciou lá. Agradecer a todos os outros professores também, porque o esportista tem que se desenvolver, não só no esporte, né? Em todos os âmbitos educacionais. A gente sai daqui de Rolim de Moura no domingo, dia 6, embarcar em Porto Velho, dia 7. Já no dia 8, na segunda-feira, já é a competição. A cidade é grande, mas a gente está confiante aí que a gente vai dar o melhor. Cada um de nós, todos os alunos vão dar o seu melhor. Já fomos para Natal, para o Menal, né? Graças a Deus, sempre com bons resultados. Sempre trazendo medalhas, enfim, conquista para o município de Rolim de Moura. Sim, sim, sempre trazendo, graças a Deus. Os meninos são treinados, né? E trazemos os resultados. Vale a pena todo o empenho? Vale, sempre vale. A gente fica muito feliz que a gente está colhendo bastante resultados. A cada ano, né, a gente traz melhores resultados. É um trabalho, assim, bem assíduo, né, com a professora. Dedicação dos nossos estudantes, né, eles são bem assíduos, né? Leva muito a sério. A gente corre atrás também de incentivos, né, e materiais para que eles consigam ir de forma correta. Vale a pena o empenho, investimento nos alunos? Com certeza, vale muito a pena. A gente fica muito feliz com eles, né, com os resultados. Uma experiência muito grande, né, e é o sonho deles, né, estarem aí, continuar sendo atletas. E isso é muito importante. O papel da escola, né, é incentivar a estar junto para que eles consigam realizar o sonho deles. E isso é muito importante.